E vamos novamente à Rodovia dos Romeiros, onde está sendo encenada a Paixão de Cristo. Novamente, Denise Parreira. Juscelino, vamos acompanhar agora o momento, que é o momento que o rei Herodes pergunta à população quem eles gostariam de libertar. Ele explica que eles estão no momento de Páscoa e que é a tradição libertar um dos prisioneiros. Vamos acompanhar. Mas que mal ele fez. Não encontro nada que lhe faça merecer a morte. Claro que há. Sou inocente do sangue desse justo. O problema dela é de vocês. E como sou homem de palavra, solte em barra. E passamos de dizer. Enfimados, nós as mãos corretamente. Saudades, ouvir esse homem é de você. O que é isso? Nós acompanhamos o momento em que o povo escolhe libertar Barrabás, nesse momento Jesus já é aprisionado pelos soldados romanos e a gente caminha agora já para a parte final da encenação, nós estamos na quinta estação, restam ainda mais duas, Jesus vai ser agora crucificado. Nesse momento é colocada a coroa de espinhos na cabeça do ator que representa Jesus. Jesus?